Buenas! Buenas! Passar um blush na minha face Sério Chegou pra mim Sacolinha do Brasil Vocês já reconhecem, né gente? Saudades, saudades, sacolas Saudades do Brasil Cris, prima da Jaque que me mandou Ela casou com o primo da Jaque que é prima da Jaque Então se ela é prima da Jaque Porque ela virou prima da Jaque porque casou com o primo da Jaque Se ela é prima da Jaque ela também é minha prima Porque a Jaque é minha irmã então todo mundo é primo É primo, amigo, amigo, primo Todo mundo é família Cris, vem cá Vamos reagir com a mamãe aqui Muito obrigada Cris, de verdade, coração Sebe e vou abrir E vou experimentar, vamos? Vem aqui mamãe Traquinas é clássica, né gente? Contra bom de traquinas A traquinas foi a primeira coisa que eu peguei Porque eu sou dessa Então pra ela se Focar aqui Primeira traquinas da vida E é o seguinte Tem coisas, vocês sabem né gente Eu já mostrei o mercado aqui no Japão Brasileiro Se você não assistiu esse vídeo Vai lá no canal que é Mercado Brasileiro No Japão E lá dá pra vocês terem uma noção De o que que tem e o que que não tem Tem muita coisa que não tem Não tem E hoje eu vou reagir a coisas que eu acho que eu nunca comi Na minha vida Que a Cris me mandou Doce de leite com cacau Para brigadeiro Jesus Vamos ver o que que é isso aqui Começar né Adicional light Ameixa coco Brigadeiro chocolate Experimente todos os sabores Eu gostaria muito né Mas no caso eu não moro aí Mas estou muito feliz com isso Minha nossa senhora Nossa não posso bater Isso vai destruir minha vida Minha dieta vai pulsar Olha Calma Espero que está dando tudo certo Não Está tudo sob controle Muito bom Nossa Isso aqui Tem que pôr alguma coisa Mantenha local fresco Após aberto Conservar a geladeira Conserve a tritradia Vou ter que comer Em um mês isso Tranquilo Eu como uma semana Se quiser Excelente Amei Brigadeiro Nossa Vamos derrubar né Vai destruir a casa Doce de abóbora Gente eu já vi isso aqui Eu já vi muito né Mas eu nunca cheguei Eu nunca me atrevi a comer Você não quer mais? O que que você quer? Tá bom Então Eu nunca Ah tá Você não quer mais Eu nunca me atrevi A comer Eu não sei Acho que foi Porque eu não sei Eu sei sempre Gente ela não gosta de doce Beatriz não gosta de doce Sargado Ela gosta de sargado Ela não gosta de nada doce não Toma aqui Mamãe deixa você comer o seu Agora a gente vai reagir A doce de abóbora Gente Bom Gostei Ele é açucarado né Por fora e dentro Tem tipo uma geleia Legal Mas achei doce Porque gente Como tanto no Japão Gente Os doces daqui Não são doces 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 Igual do Brasil Então No nosso paladar Fica bem Doce Mas gostei Mas isso aqui É um tolete Gente que isso É Paçoca tipo caseira Ah Paçoca Paçoca Veio Eu já comi paçoquinha Só Essa tipo O cheiro é de paçoca Gente que louco Olha quebra Essa grossura Muito bom 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 Gostei O arquivo vai acabar com isso aqui Maria mole E as que eu comi Era rosa Com coco fora Um pouco diferente Dessa comprida Né Essa comprida Eu nunca comi Sim claro Hum Bom Muito bom Vai Maria mole Vai lá Acho que não rola É isso aqui Cookies Original Balduco Claro Né Com certeza Que é bom Isso aqui Isso não tem como ser ruim Esse é um cookie Hum Bonitinho Vende no Japão também Viu gente Tem Tem Desses no Japão Mas não vê o gosto O gosto nunca é igual O gosto nunca é igual Oishio Bora Saberu? Omaio Oishio 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 É de chocolate Aquele é o que? Tradicional Original Este é o chocolate Entendi Está na luta ainda Gostoso Filha Pode comer Vou encher Tá comendo Comeu, comeu Olha a reação dela Qual é a reação Nossa, tá misturando 100 B com o cookie Nossa, soltou Soltou Vamos ver esse aqui Esse é o de chocolate Vamos ver Hum Nossa, muito bom Esse aqui lembra Um doce no home na infância Hum Oishii Muito bom Assim, o gosto é diferente Quase do doce Mas pra mim, meu paladar Por eu Assim já, tem o resultado Eu não estranho tanto Gosto Aqui nas Esse contrabando Não tem preço Né, filha O canudinho Que estava aqui Meu marido comeu Ele comeu Tudo Tinha canudinho frito Que tinha Doce de leite É, pois é Ele comeu Essa roupa Beatriz Vai ficar linda Ela tá arregaçando Usa muito Essa coisa de shortinha Olha que coisa mais linda Que até o verão Ela já vai estar com um ano e pouquinho Olha, gente Vai ficar coisa mais fofa Amei Amei Outro presente Pra ver Ai, gente Olha isso aqui Uma faixa Não aguenta Ai, não aguenta É triste É muito fofo Não vende Esse tipo de laço Assim no Japão É só feito a mão Mesmo, cara Porque o povo daqui Não sei Eles têm outros 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 gostos Eu não sei O que que passa na cabeça Ai, que fofo Olha aqui É uma sereia Ai, que lindo Cris Lacarotes Né, olha aqui, gente Tem até Instagram Né Da Cris Lacarotes Tá Telefone WhatsApp 4398455 6357 Show de bola Olha que lindo Oh, ei, né Doida Isso aqui é contrabando Não pode Mercado negro Amei, ó Eu amo Lilica Eu amava quando era pequena, né Mas amo do meu Olha Nossa, tá cheia de laço, gente Agora vai ter muitos laços Para pôr em suas cabeças Em suas cabeças Ai Ai, que coisa mais bonita Você tá ficando bonita Coisa mais bonita Vai Olha lá Oh, que lindo, filho Olha só Que moça mais bonita Ai, que bonito Né Que demais Calma aí, né Calma aí, tchau Calma aí, né Kawaii Tais Que adoro, mano Muito lindo As cores que eu gosto Esse azinho rosinho Amei, Cris Obrigada de coração A galera do Brasil Que quiser mandar Aquelas Não, mas é sério Quiser mandar coisas estranhas Esquisitas Para mim reagir Aqui no Japão Gente, vocês podem Tá, tá Fiquem à vontade Assim, coisas muito diferentes Que tipo Vocês pensam assim Não tem no Japão isso Tipo assim Isso não vende no Japão Coisas daqui Que vendem na Liberdade Vendem no monte de lugar do Brasil Mas Que nem Eu vou montar uma caixa Eu vou mandar para uma youtuber Do Brasil Em breve E vai ser muito legal Porque eu só vou mandar coisas Que não tem nem na Liberdade Tipo Não tem Só tem aqui mesmo Então se tiver Né Aí também Que certeza que não tem aqui Eu estou aceitando Para reagir Sujou tudo aqui, velho Pô, você vai cair, doida Você não tá presa Deixa eu arrumar aqui Ai Nossa, tô com um espeto Na minha bunda Oi, oi Pera aí Ai, tá doendo Pera aí, minha atriz Ai, tá doendo, minha atriz Ai Tem um espeto na minha bunda Ai Ai, não é espeto É casquinha de bolacha Tchau, pessoal Bye, bye Matanê Bye, 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 bye Tchau, gente Beijo Até amanhã, hein Amanhã, hein Memorado, hein Encontro marcado Tamo junto É nóis